Você precisa entender o que é implanta odontia digital. Implanta odontia digital, você usa o software para que você possa fazer o planejamento virtual para depois você imprimir um guia e realizar a instalação dos seus implantes utilizando a técnica de cirurgia guiada. E a implanta odontia digital, do início ao fim, então ela começa no planejamento virtual e finaliza num guia cirúrgico para que vai te orientar então na perfuração e na instalação dos seus implantes. Você pode usar somente uma parte da implanta odontia digital? Sim, pode. Por que usar planejamento virtual para cirurgia de implantes? Primeiro, para que você possa enxergar os benefícios que a técnica de cirurgia guiada nos dá. O que nós buscamos durante a instalação dos nossos implantes? Nós buscamos ter segurança, buscamos ter precisão. Isso assim, você precisa sentir isso no campo operatório. Posicionamento tridimensional do seu implante e excelentes resultados protéticos. Quando eu falo excelentes resultados protéticos, as pessoas me falam assim, mas Edson, não precisa ser excelente isso. Na realidade, nós precisamos trabalhar com excelência. Se você quer executar uma implanta odontia de alta performance, você precisa o quê? Entregar próteses ou resultados protéticos de excelência. Porque eu sempre falo, o nosso paciente, muitas vezes, ele não sabe avaliar ou ele não vê, vamos dizer assim, se você vai colocar um implante, se você vai colocar um prego, qual é a marca comercial do implante que você utiliza, mas ele vê o quê? O resultado protético. Ele vê a prótese dele, o incidivo central que ele fraturou, por exemplo. E ele te procura para que você resolva o caso dele usando a implanta odontia. Muitas vezes ele não enxerga o implante que você está colocando. Qual a marca comercial do implante? Se é um estrauma, se é um anel dente, se é um sim, se é conexão, se é implacil, se é... Qual é as marcas comerciais, tá certo? Não é isso que ele vai ver. Mas na hora de você entregar o dente para ele, na hora que você coloca o dentinho dele, principalmente esses casos de casos unitários anteriores, ele vai olhar, na hora que você mostra o espelhinho para ele, ele vai falar assim, falar, poxa vida, não está bom, não está bacana. Principalmente esses casos, vamos dizer, unitários e parciais, em que o nosso paciente sempre tem o quê? Todos os dentes remanescentes como referência. E aí ele é exigente nessa hora, tá certo? Então por que ter excelentes resultados protéticos? Justamente é para que você entregue o melhor para o seu paciente, que ele tenha satisfação, você fique satisfeito e consequentemente esse paciente vai estar falando, né? Ele vai te trazer mais paciência. Agora, se você está entregando, vamos dizer, uma prótese limitada para ele, e prótese limitada significa o quê? Por que você tem prótese, resultados protéticos limitados? Porque você não está conseguindo o posicionamento tridimensional correto do seu implante. E aí E aí E aí E aí